O jogador é logo atendido. Aos 3 minutos, Leandro Machado aproveita a sobra do goleiro e marca o primeiro do Flamengo. O segundo gol sai aos 16 minutos, na cobrança de falta de Juninho e Paulista. Aos 36, Juninho deixa Felipe na cara do gol. E ele não desperdiça. Flamengo 3 a 0. Olaria diminui aos 42. Cruzamento da esquerda e Nilberto faz de cabeça. Segundo tempo, o Olaria muda de uniforme, mas quem continua a dominar o jogo é o Flamengo. O quarto gol só sai aos 29 minutos. Um chute de fora da área do lateral a Tirson. Aos 37, pênalti para o Olaria. O zagueiro Luiz Cláudio cobre e marca. 4 a 2. O atacante Roma chuta forte e fecha o placar. Flamengo 5, Olaria 2.